Olá, hoje vamos falar sobre abastecimento de remédios nas unidades de saúde. Nós estamos no CDMEC, a Central de Distribuição de Medicamentos e Correlatos. Aqui é possível encontrar cerca de 1.200 tipos diferentes de remédios. É na Central que os pedidos das unidades de saúde chegam, são separados, embalados e enviados. Nessa semana, por exemplo, chegaram aqui no Almoxerifado Central os seguintes medicamentos. Dipirona, 500 miligramas. Imipramina, 25 miligramas. Clorpromazina, 100 miligramas e também em gotas. Enalapril, 20 miligramas. Hidroclorotiazida, 25 miligramas, cápsula. Ácido fólico, gotas. Metformina, 500 miligramas. Levotiroxina, 50 microgramas. Sulfametoxazol mais trimetoprima, suspensão oral. A Secretaria Municipal da Saúde informa que já adotou as providências necessárias para aplicar multa para a empresa do PATRE, vencedora da licitação para o fornecimento do medicamento cloridrato de sertralina, 50 miligramas, pelo não cumprimento da entrega total da quantidade solicitada. 6 milhões de comprimidos. Em 31 de maio, a empresa entregou 1 milhão de comprimidos e comprometeu-se a entregar o restante até o fim de junho. A Secretaria informa que já iniciou o processo de compra da quantidade necessária para suprir a demanda. E para facilitar a sua vida, utilize o aplicativo de busca Aqui Tem Remédio. É gratuito e está disponível para celulares e tablets. No aplicativo, o usuário digita o nome do medicamento procurado e o aplicativo lista as unidades de saúde onde o remédio está disponível. O programa ainda orienta as direções para o usuário chegar até as unidades de saúde desejada. Você também pode fazer a busca dos medicamentos pelo site do Aqui Tem Remédio. É a Prefeitura levando informação em saúde para você.